Namorico! Isso dá o que falar. Se liga! Essa juventude tá pensando que tá pronta pra ficar de namorico. Menininho de hoje em dia, se você quer beijar na boca, quer dar um tchutchutchu na menininha, na periquitinha, sai na noite, cara! Ou! Tá entendendo, irmão? Você falar que ama a sua namorada com cinco dias de namoro, cara, na moral, você não presta nada. Você não vale porra nenhuma. E pior, que a trouxa da mina ainda acredita nesse seu xaveco furado da porra. Porra! Vamos se ligar nessa merda. Falou? porque você também tem 15 anos. E ela também tem 15 anos. Se você acha que 15 anos de idade você sabe de tudo, minha filha, vou te dar um conselho. Pode se jogar. abre a cabeça, vai se foder muito ainda na vida. E ela também não te ama porque ela tá com fogo na bundinha, na vida seguidinha. Mas se você tá apaixonadinho, tá carente, quer um carinho, você tenta. Se envolve e fica todo lindinho que nem um anjinho. Meu amor! te dei o sol, te dei o mal pra ganhar seu coração, você é raio de... você não presta. Coitado dos seus amigos que vão ficar aguentando você o ano inteiro chorando por causa da mina que acabou com você. Trouxa! Então, cara, em vez de você ficar magoando alguém ou alguém te magoando, é melhor você ficar solteiro, velho. Só curte. Quer beijar a boquinha? Uma na baladinha. Quer dar uma funhidinha? Dá um chavequinha a mais. Sem compromisso nessa porra. Você fazendo isso, poupa trabalho, você não vai magoar ninguém e ninguém vai te magoar. Ufa! Garotinho juvenil. Se você não tenha lá pra fazer, vai ler um livro, porra! Só que não vai ler Crepúsculo nessa porra, morô? Senão você vai estar com 20 anos, não vai estar pegando mina nenhuma. Só pensando no Jacob sem camisa, num vampiro brilhando e no Natal você vai ganhar o livro em inglês. No Natal do ano que vem você vai ganhar o filme em chinês. e no outro Natal você vai ganhar o filme em russo e depois você vai ganhar o livro em braile. Então a minha dica sai, curte nessa porra, morô? Vai catar uma par de menininha, não se amarrar com ninguém e todo mundo vai se dar bem nessa porra, filha da puta. Então, já era, tá limpo. EGT. pra você que gostou do vídeo dá um curtir aí pra galera, mas de você que não curtiu é porque você tá muito iludido nessa porra. Então, daqui uns 5 meses você volta aqui e curte essa ideia. Valeu!